Max Verstappen é o mais rápido da sexta-feira e vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tivemos as duas sessões de treinos livres durante a noite de quinta-feira e madrugada dessa sexta-feira. Para você que não assistiu, vamos falar o que aconteceu já citando um período incomum na Fórmula 1, que é o quê? Porque o treino livre 1 terá a volta mais rápida da sexta-feira. Pois é, a volta de Alonso no TL2 ainda foi um pouquinho mais lenta, coisa ali de talvez nem um décimo, em relação ao Verstappen no TL1. Isso aconteceu por conta da chuva. A chuva veio no TL2, a gente até citou isso, inclusive, no nosso vídeo de horários, previsão do tempo, expectativa e tal, que poderia chover na sexta-feira, mas a chance maior era de não chover. E a chuva veio no TL2, começou fraquinha, piorou um pouco e tal, mas ela veio para atrapalhar um pouco os planos das equipes, que não conseguiram fazer long runs. Isso é interessante. Nós não temos dados concretos de long runs para passar para vocês, porque as equipes não conseguiram fazer. Então, talvez, no TL3, nós tenhamos alguns dados mais interessantes, só que aí depois já vem o Qualy, nós vamos falar diretamente do Qualy. Vamos, então, a algumas informações bem interessantes, começando por uma que eu acabei não passando para vocês no vídeo de expectativas, que geralmente eu passo lá, que é a informação da Pirelli. Então, vamos lá. Para a pista da Austrália, os compostos são C2, C3 e C4. É uma gama meio que intermediária, ainda mais você considerando que agora não vai do C1 ao C5, vai do C0 ao C5. A diferença entre os pneus é basicamente o médio ser cerca de meio segundo mais lento que o soft e o duro ser cerca de 1.2 mais lento do que o soft, ou seja, fica ali na casa dos sete décimos mais lento do que o médio. É uma diferença, vamos dizer assim, normal daquilo que a gente já espera mais ou menos para todo final de semana. A tração da pista é baixa, a evolução da pista é alta, a frenagem em si tem pressão baixa, o grip, a aderência do asfalto é mediano, a força lateral exercida sobre os pneus é mediana, a abrasividade do asfalto baixa, o estresse do pneu é mediano, e o downforce mediano, isso mudou por conta do layout que foi alterado no ano passado, antes essa era uma pista de downforce um pouco mais alto, agora é mediano. Então essas são as informações, a volta recorde é de 1.20.260 nesse novo layout do Charles Leclerc, conforme citamos no vídeo passado. Já já vamos falar sobre as atualizações que cada equipe trouxe para o Grande Prêmio, mas eu quero passar antes para vocês o que está passando na sua tela, que é o seguinte, o comparativo entre a volta mais rápida do TL1, que foi a do Verstappen, a do TL2, que foi do Alonso, e uma volta do TL2, que foi a do Pérez. Por que esse comparativo? Você vai entender já já. É o seguinte, aqui você consegue ver a diferença na volta de cada um, você vê basicamente que o Verstappen vai abrindo na reta para os dois, e para o Alonso ele chega a ser meio segundo mais rápido, enquanto em comparação com o Pérez ele chega a ser até 6 décimos mais rápido. E por que eu estou trazendo essa comparação? Porque o Pérez estava com uma configuração de maior downforce, enquanto o Verstappen de menor downforce. O Verstappen foi muito mais rápido na reta, você vê que ele chega até a bater 325, aqui contra 313 do Alonso, por exemplo, e ele foi bem mais rápido até do que o Sérgio Pérez. Claro, o Pérez não pisou tudo que podia no último setor, você vê que no final da volta ele simplesmente tira o pé de forma absurda, mas ainda assim eu acho que é um comparativo válido durante esse período maior da volta, o Alonso estava andando no mesmo ritmo do Pérez. Talvez, com o Verstappen mudando a sua configuração para uma configuração de maior downforce, o Alonso tenha a chance de brigar, mas isso é muito talvez. A Red Bull ainda é a grande favorita para o Grande Prêmio, para o Qualy, eu diria que com os dois carros. Mas quem sabe, numa pista em que a velocidade máxima não é tão importante, a Aston Martin consiga brigar mais com a Red Bull, já que o grande ponto fraco da Aston Martin, por exemplo, no Grande Prêmio passado, foi a velocidade máxima. Então eu queria trazer esse comparativo para você ver que teve briga entre Alonso e Pérez, nós temos que esperar para ver durante a corrida e o Qualy para ver o que acontece. Agora sim, vamos ao que interessa em termos de atualizações. Pois é, agora a novidade é que o Albert Fabrega está botando para vocês aonde foi feita a mudança da equipe, a atualização, então fica mais fácil de entender o que cada equipe mudou. No caso da Red Bull, conforme você vê no desenho aí, tem mudanças na asa dianteira e também no corner traseiro, que é esse corner, é justamente a partezinha que você está vendo circulada ali, perto da roda traseira, porque justamente ali naquele suporte, naquele ajuste, você tem uma possibilidade de resfriar melhor e é justamente isso o que a Red Bull fez. Basicamente, mexeram no corpo da roda, vamos assim dizer. A McLaren tem grandes mudanças na tampa do motor e no difusor, então você vê mais ou menos onde está as alterações. A AlphaTauri vem com mudanças no assoalho e no difusor, são três mudanças no assoalho e também mudança no difusor. A AlphaRomeu tem mudança no nariz, na asa dianteira e também no sidepods. A Williams fez alterações na asa dianteira e também na asa traseira, são alterações consideradas menores. E a Alpine, apenas uma alteração no Halo. Pois é, mudaram um pouquinho do Halo. São essas as equipes que trouxeram atualizações. no geral são atualizações menores, não é nada absurdo, nada que, nossa, vai mudar o rumo da temporada. O grande pacote de atualizações é esperado para a Azerbaijão ou Emília-Romanha. Então vamos esperar para ver, porque as equipes estão trabalhando, sim, nessas pequenas alterações. Algumas equipes, como a AlphaTauri, tiveram que mudar câmbio, mas sem penalização. A princípio, ninguém será penalizado para o grande prêmio da Austrália. Como disse no outro vídeo, a previsão é de não ter mais chuva, então as equipes perderam uma sessão de treinos livres, o que é sempre bom a nível de entretenimento, apesar que no TL3 eles podem recuperar o tempo perdido, mas é menos tempo para testar, para achar o setup ideal. O Verstappen e o Pérez, por exemplo, deram várias escapadas com a Red Bull, nós vimos escapadas da Ferrari, escapadas da Mercedes, todas as equipes, basicamente, escapando muito, a pista está muito verde, isso pode afetar, sim, o qual e a corrida. Espero que a pista continue um pouquinho verde para ter uma graça nesse GP da Austrália que tende a ser meio chato, lembrando que tem agora a quarta zona de DRS para ver se muda esse panorama da corrida. Qual a sua expectativa? O que você espera desse grande prêmio da Austrália? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri